Fala pessoal, tudo bem com vocês? Duca Tambasco na área, bem-vindos a mais um vídeo no canal desse baixista que vos fala. Vai lembrar que aqui tem vídeos todas as terças e quintas, afinal nem só de tônicas vivem os baixistas. Esse vídeo de hoje surgiu a partir de um outro vídeo que eu postei esses dias, onde eu testo o baixo espectro, ele tem uma configuração particular, a posição do captador P, porque ele é um PJ, ela é invertida. E o meu amigo Marcelo Bass, baixista do Resgate, me mandou uma mensagem, poxa, o Rickenbacker tem essa parada aí, e outros baixos, ele entende pra caraca de baixo, e outras pessoas também comentaram lá, e muito obrigado você que comentou. Mas o Marcelo, ele estendeu um pouco a brincadeira, ele chegou pra mim e falou, mano, você falou que de fato, eu nunca tinha pensado nisso, o fato de ser invertido, a posição que fica mais pra próxima do baixo, vai dar um pouco mais de grave pras notas agudas, e um pouco mais de clareza pras notas graves, que é o que eu explico naquele vídeo. Boa ideia, por que não fazer um teste, mas estender esse teste aqui pro nosso canal, e foi isso que eu fiz. Vale ressaltar, tá aqui os dois baixos que eu testei, só pra vocês entenderem agora, que é a ressalva que eu quero fazer. Vale ressaltar que apesar deles terem uma similaridade no sentido de serem PJ, eles têm várias questões diferentes, né? Desde a escolha das madeiras, esse aqui é um custom shop, é um baixo feito exclusivamente, ou seja, quando você adquire um instrumento como esse, você tá participando de todas as etapas do processo, esse baixo é um baixo muito bem construído, apesar de ser um baixo feito em linha, ele é muito bem construído, ele é uma sonoridade, vocês viram lá, quem acompanhou o vídeo, um baita som. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, o fato de serem madeiras diferentes, concepções de projetos diferentes, por aí vai, tá? Então não é um teste nada científico, mas é pra gente tentar ver aqui se aquela minha tese do captador invertido, o P do Precision aqui invertido, esse aqui é o padrão, posição padrão, esse aqui é a posição invertida. Se ela, o fato de ela estar mais próximo aqui do braço, se isso vai fazer alguma diferença no projeto, enfim. Bom, chega de enrolação, bora ouvir aí os testes que eu fiz, depois a gente volta a conversar um pouquinho mais. Bom, chega de enrolação. Eu tava mixando aqui e decidi compartilhar umas coisas que eu achei interessante com vocês. A primeira delas é uma perfumaria do Logic. Olha que legal, bicho, eu posso colocar o ícone. Inclusive eu fiz um arquivo transparente, PNG, e fiz aqui, ó, o meu baixo SGT e o Spectre ali, ó. O canal da SGT e do Spectre. A outra coisa que o Logic tem muito interessante são essas bateras, esses kits de batera, onde você faz, cara, muito rápido, assim, basicamente você escolhe o estilo do baterista que eles dão ali, ó, no cantinho. É uma coisa muito bacana, bem prática, assim, pra quem produz conteúdos rápidos. E por fim, o timbre que eu fiz em ambos, tá? É a mesma coisa. Eu usei o Dark Glass e eu usei o compressor nativo do próprio Logic, tá? Eu deixei o grave flat, tirei 250, médio, agudo e agudo flat. E na emulação dos falantes, eu usei os meus impulso response, tá? Um 421 na boca do falante e um U47 um pouco distante aqui. Eu vou deixar o link aqui de um vídeo que eu fiz já há bastante tempo, onde tem os meus impulso responses na descrição do vídeo, você pode baixar lá. Eu vou deixar o link aqui de um vídeo. Eu vou deixar o link aqui de um vídeo que eu fiz já há bastante tempo, e também tocando, e acabei esquecendo de falar, é que a ação das cordas está diferente, assim, entre os contrabaixos. O SGT tá com uma ação bem baixinha, assim, então ela tem até aquela raspadinha da corda nos trastes, dando aquele sonzinho metálico algumas vezes. Eu, particularmente, gosto bastante disso. Já o Spectre, ele tá numa ação mais conservadora, digamos assim, tendo menos risco de dar essa pequena trastejadinha. Na medida ali, estando na medida, eu acho que dá um rock, assim, bem legal. Então só essa questão também dá uma alteração no timbre. Mas vocês podem reparar que a parada principal da diferença dos timbres é na concepção dos projetos, captadores, madeira, e por aí vai. E também a parada da posição do captador P, né? Seguindo. Tchau, tchau. E aí, o que vocês acharam? Qual a conclusão que vocês chegaram? Tirando de lado todas aquelas ressalvas que a gente fez, instrumentos diferentes, projetos diferentes, captadores diferentes, madeiras diferentes e, por fim, a posição, mas tentando filtrar e focar só na posição do captador. Você conseguiu perceber alguma coisa? Você teve a sensação do que eu falei, das notas agudas, elas, pelo fato de estar invertido, consequentemente o captador tá mais próximo do braço, ela trazer um pouco mais de corpo, e a parte grave tá mais distante do braço, consequentemente trazer um pouco mais de definição? Então, o que que você achou? Eu, de fato, eu tive a sensação de que esse instrumento aqui, ele vai ter mais corpo. Ele vai ter mais corpo. E foi a primeira coisa que eu percebi. Eu posso estar enganado. Coisa que a gente deveria ouvir mais, ouvir mais, mas é um teste aqui meio de sopetão. Foi o que eu mais percebi. Não percebi tanto a questão das agudas. Eu achei que a região grave desse baixo, ele tem um pouco mais de corpo. Eu acredito que tem a ver com a posição do captador, claro, insisto, projeto, tudo mais. Ambos são passivos, tá? Mas teve essa questão que eu achei. Mais até do que um pouquinho mais de corpo nas notas agudas no Spectre. E é isso. Essa é a conclusão que eu chego, não muito conclusivo. Afinal de contas, não é um cenário ideal pra teste. Não é um teste científico. Longe de mim fazer isso. Mas é mais pra gente discutir um pouco aqui a respeito desse nosso ambiente gravíssimo, né? Eu achei legal. Um cenário ideal seria, de fato, dois instrumentos exatamente iguais. Mesmo armadeiras, mesmo braço. Mesmo projetos. Somente com o captador invertido. Daí eu acho que a gente ia ter uma conclusão um pouco mais fidedigna sobre a coisa. Mas eu acho que já deu aqui pra gente concluir um pouco mais. Ou seja, ter um pouco mais de opções de timbre, de projeto também, por que não? Pra gente seguir curtindo os graves que tanto nos apaixonam. Ah, aquele vídeo que eu falei, que eu coloquei no card, ele tem um desconto lá pra você caso você queira adquirir o Spectre. E caso queira adquirir um SGT, claro que o SGT vai estar de braços abertos pra ouvir o que você deseja. Afinal de contas, é um projeto onde você pode decidir ali passo a passo junto com o fabricante. Tá bom? É isso aí. Não esquece de deixar o seu slap no like. Também, caso não seja inscrito, se inscreva no canal e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. E deixar a sua opinião aí pra gente. Tá bom? Valeu, a gente se fala. Se vê até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!